Agora a emoção vai começar. Acabei de chegar aqui no circuito do Yas Marina, que é o circuito da Fórmula 1 aqui em Abu Dhabi. E nós vamos conhecer esse lugar, que dentre outras coisas, tem uma escola de pilotagem de carros de Fórmula 3000. Pois é, Fórmula 3000. E sabe o que é bacana? Você pode fazer isso. Ou seja, eu vou entrar lá, eu vou receber uma aulinha de 20, 30 minutos, o cara vai me explicar tudo. Eu vou pilotar um carro de Fórmula 3000 nesse circuito aqui. Você não está acreditando? Então vem comigo, porque aqui tem pura emoção. Vamos lá. Já entrei aqui no circuito. Eu estou aqui na escola de pilotos da Fórmula 3000, que é aqui dentro do Yas Marina, que é o circuito que você vê na Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi. Aqui tem alguns carros da Fórmula 3000. Aqui do meu lado é o Mr. Ian. E ele vai falar para a gente, ele é o responsável por essa escola de pilotos. Como isso funciona? É muito simples. Nós temos pessoas que se preparam para uma das nossas atividades. Quando eles vêm aqui, nós damos um briefing sobre as regulações de regulação antes de ir no tráculo. Nós explicamos como o carro funciona. E então, basicamente, nós vamos com o cliente no tráculo por 20 minutos de drive-time. Você acha que alguém pode fazer isso? Bem, não é qualquer pessoa. Você deveria, pelo menos, ser capaz de rodar manualmente de gearbox e ter uma licença de tráculo de 18 anos. Mas, desde esse ponto, nós vamos tentar colocar você no tráculo, claro. Quando nós vemos que você não é capaz, nós vamos ter que parar a sua sessão. O ritmo vai crescer? Sim, eu acho que para a maioria dessas pessoas nunca se acostumbram a rodar um tráculo, especialmente na Fórmula 1, então é uma experiência muito legal. Nós temos que alcançar para esse entretenimento na internet, ou o que você pode fazer antes? Há o website, e no website, ou você pode alcançar o website, ou há um call center, e eles vão te dar a saber quais slots estão disponíveis. Em relação a Aston Martin GT4, Aston Martin GT4, você pode alcançar as coisas disponíveis, claro. Só para nós ter uma ideia sobre os preços, você pode mencionar os preços para a audiência brasileira? Sim, normalmente a Aston Martin GT4 e a Aston Martin GT4 é aproximadamente 1,5 milhares, que são aproximadamente menos de 300 euros, ou algo assim, ou algo de 200 dólares, eu acho. Não sei se sobre a diferença. E a Radical, que é a car que você pode ver aqui, é aproximadamente aproximadamente 1,2 milhares a AED. Então, preços são muito razão. Se você olhar para onde está o mundo, você não vai ter esses preços para os preços. Então, para os preços, você vai ter 20 minutos na Aston Martin GT4, então eu acho que a qualidade que nós temos é muito alta. Então, se você procura em MOTION, o lugar está aqui? Sim, eu acho que sim. Então, eu acho que há muitos lugares no mundo onde você tem todos esses carros juntos em uma escola de raciocínio. Eu acho que os carros que estamos conduzindo na pista são um dos melhores carros se você olhar para a escola mundial. Então, sim, nós temos uma grande vantagem nisso. Então, vamos para o briefing? Sim, vamos para o briefing, não tem problema. Muito obrigada. Eu vou dar um giro e vou aparecer de piloto. E aí nós vamos começar o briefing e depois nós vamos para a pista, hein? Atenção, vou me tirar, hein? Pronto. Agora eu já estou pronto. Vou pegar o briefing, as explicações todas e vamos para a pista. Yes! Depois desse briefing, os caras aqui vão me fazer assinar. Eu sou responsável por tudo que aconteceu comigo dentro do carro. Então, eu estou assinando o termo de responsabilidade. My friend Ian vai dar uma volta comigo nesses dois carros, porque eu vou conhecer o circuito agora. A primeira coisa é, você viu, eu fiz aquele briefing lá, ele explicou direitinho. E agora, para eu conhecer o circuito aqui da Fórmula 1, aliás, uma emoção, viu, pessoal? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pilotar um carro Fórmula num circuito como esse aqui de Abu Dhabi. Ainda mais com esse cara que é super competente e você tem até um pouquinho aí da Fórmula 1, essa aí, ó. Esse é o GP de Abu Dhabi. Eu estou aqui emocionado, porque é muito bacana a gente poder estar aqui nesse lugar e pilotar um carro desse. A primeira coisa que nós vamos fazer é, eu vou fazer, dar uma volta de reconhecimento no circuito. Ele vai com esse carro, eu vou com aquele. Então é isso que nós vamos fazer agora. É, meus amigos, agora eu estou enroscado. Thank you. Tchau. Tchau. Pessoal, essa experiência aqui não tem preço. Sensacional. Olha, essa experiência aqui não tem preço. É simplesmente top. Quando você vier aqui a Abu Dhabi, você tem que fazer. Você não tem ideia da emoção e da sensação que a gente tem em pilotar um carro desse. Eu vou dizer um negócio pra você, viu. O duro é que a gente tem que ir embora, porque é uma das emoções mais deliciosas é você pilotar aqui nesse circuito de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Estou emocionado, ó. Estou emocionado. Aproveitar, mandar um grande abraço pro meu querido amigo, super piloto, comentarista de Fórmula 1, Luciano Burte. Luciano, agora eu sei o que você passa, velho. O que você passou, viu. Puxa. Eu dei umas voltinhas e já fiquei louco aqui, arrepiado. É sensacional. Olha, tá aí o negócio pra você fazer, pra você nunca mais esquecer na sua vida, tá bom? A gente continua o programa, porque afinal, estamos em Abu Dhabi. Eu tinha pra mostrar pra vocês aqui do IAS Marina, foi isso. Esse circuito fantástico da Fórmula 1, essa experiência única. E aqui nessa ilha tem muito mais coisas interessantes, como por exemplo, o IAS Viceroy, que é um hotel que tem um design super bacana, super arrojado. Claro, a gente gravou imagens pra você. Dá só uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí